Ele errada ali do Pitol, o Inter teve toda a chance de fazer a jogada, veio para o meio da área, o corte do Renato, sobrou para o Nonato, que disparou, defendeu o Pitol, no rebote o da Alessandro, só olhou, vai Sarrafioli, e ele meteu na rede, o Inter abre o marcador aqui no Berahil, Sarrafioli o nome do gol, 1 para o Inter, 0 para o Imoré, Maurício Saraiva. Esse gol é uma espécie de legenda daquilo que diziam sobre bola trabalhada, primeiro teve a marcação intensa, valente do Sobis, mas depois uma matada de bola maravilhosa do Renato, e a seguir um passe do Alessandro, que é o passe do Carvalho.